Tantantantã, gente do céu, estamos aqui caminhando ansiosos para encontrar o Juselino. Eu não sei se a gente vai encontrar, mas porque essa é uma surpresa praticamente, a gente está indo para também não só visitar o Juselino, conhecer a família. Então vamos lá ver no que isso vai dar. Alguns prédios, gente, estão assim aqui, meio cansados, porque sempre são prédios antigos, não são prédios de hoje. Então vamos lá ver no que vai dar. Não esqueça de deixar aquele comentário, será que a gente vai encontrar o Juselino ou não? Como será isso? Vamos lá ver. O coração está palpitando. Olá, galera, tudo bem com vocês aí? Eu estou bem aqui, graças a Deus. Hoje eu estou aqui na casa do Juselino, vim aqui visitar ele, né? A convite de um outro youtuber que eu vou mostrar aqui. Ele está aqui. Então, ele está aqui, ele falou que vinha para cá, eu não conhecia e aí aceitei. Mas, infelizmente, o Juselino não está. Mas já encontramos aqui a mamã. A mamã, ela diz que está bem, graças a Deus. E a mamã Isaura. Olha, gente, tudo bem com vocês, gente. É isso, gente. É, a gente fez uma surpresa, mas acho que não deu muito certo. Mas estamos já aqui, vamos perguntar algumas coisas para saber como é que é e tal. Porque eu sou da capital e eles são bichimões, né? Exatamente. Sim, eu sou daqui e decidi hoje vir visitar a eles e chegamos aqui. Então, vamos aqui a perguntar que o Juselino é muito ocupado, gente. Não é fácil encontrar ele. Ele hoje está em casa do Nathaniel Guambe, né? Ele foi lá visitar e como o Nathaniel fica distante, fica mais ou menos em Catembe. Então, logo, não será fácil ele chegar hoje ou agora aqui. Então, nós preferimos aqui cumprimentar, perguntar um pouco das coisas. Como é que é, como é que não é. E aí, então, como é que é a Rosarotina, a Juselino? Nós vemos tanta coisa. A Juselino é uma pessoa especial, para quem não conhece, ele ajuda bastante pessoas. É uma pessoa diferente, posso dizer assim. Então, é com muito prazer hoje que a gente queria fazer uma surpresa para visitar ele, a mãe, a Isaura, que também tem canal aqui no YouTube. Exatamente. É isso aí. Então, como é que é a Rosarotina? Como é que vocês fazem as coisas? Porque eu vejo que não é fácil ajudar, é muito trabalho também. Parece fácil quando o vídeo está aqui, né? Aqui, mas quando se trata de fazer tudo, é difícil, né? Praticamente, tipo, visitar as famílias, ajudar. Ah, não é nada fácil, gente. Não é nada fácil. Então, é isso. Como é que está sendo? Como é que... Ah, a nossa rotina está indo muito bem, não é? Como vocês viram que o Mano José, o trabalho que o Mano José faz, é de ajudar as pessoas. Então, quando ele começou a gravar vídeo, ele pensou um pouco, estaria a ganhar no YouTube, estaria a ajudar a comunidade e a minha família também. Então, acho que é um dor que Deus lhe deu para ajudar a comunidade. E nós estamos cá, né? Ajudando a comunidade e outras coisas. É isso mesmo. Eu, uma das coisas que noto é que, de facto, não é fácil esse trabalho. E fico muito feliz mesmo por estarem a fazer isso. Sei como é que é. Não só nas províncias tem esses problemas de pessoas com muita dificuldade, mas mesmo aqui na capital tem muitos bairros que tem muitos problemas. Então, a gente fica bastante feliz ver isso, ver que ele é um homem de Deus. Verdade. Não tem alguém que eu possa dizer que é igual a José Lino, meu Deus. É diferente. E a gente hoje decidiu ver se está mais para isso, para poder ver de perto essas pessoas. Eu conhecia eles, o canal ainda era bem pequeno. Isso está bem. Eu acho que vejo a diferença mesmo. A Mãe Isaura está muito bonita hoje. Eu acho que naquela época que eu conheci o canal, ela estava diferente. Mas hoje já está bonita, aberta. E é isso aí. A gente está aqui. Eu trouxe até umas frutas aqui. Opa! Eu trouxe umas frutas aqui. Opa! Aqui para mamar. Porque eu sabia que mamar como não está bem. Eu até vi alguns comentários, as pessoas falaram que não pode comer caldo. Sim, sim. Porque nós aqui, por exemplo, em Maputo, muitos já não usamos caldo. Tipo, fazemos mesmo a comida com sal, temperos, mas menos caldo. Sim, sim. Então é isso. Se quiser perguntar alguma coisa, esteja à vontade. Eu sou daqui, né? Geralmente, as pessoas dizem qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em me perguntar aqui. Sim, sim, sim. É isso. E nada, é só dizer que estamos a adorar. Como principalmente que é a primeira vez chegar na cidade de Maputo. Eu adorei a cidade. Ah, ela é a primeira? Mamãe também é a primeira vez. Não, a mamãe é a segunda vez. É a segunda vez. Ah, ok. É a primeira vez. Então eu sou a amada da cidade. Amada da cidade. É isso. Espero que a gente leve para mais lugares. Tem muitos estilos aqui, muito bons para passear. Aliás, até podemos marcar um passeio juntas. Sim, para evitar. O like hoje não foi uma coisa assim. Aí a gente grava com mais tempo. Exatamente. É isso. Porque eu sou youtuber. Eu não sei se me conhece. Eu sou Larissa Eunice. Eu faço... Eu sou... Faço... O meu canal é de reate, né? Tipo, faço reação. Até os vídeos de Jairinho já é a gente. Ah, tá bom. Sim, tá bom. Sim. Então, eu conhecia demais que não me conhecias. Não. Tá vendo? É isso aí, gente. Foi uma coisa de surpresa, mas foi muito bom, né? Estar aqui com vocês. Muito obrigada. Sim. E eu estou aqui até marcando, né? Com a Mané Isaura e com o José Lino. Épa, se puder, José Lino. Espero que avise para ele. Vou fazer um convite para vocês. Um passeio por aqui. Para nós que somos daqui, mostrar um bocadinho mais daqui, né? De Maputo. Sim. Então, se ele aceitar tanto sábado, domingo, aquilo que ele tem que dar, não tem problema. Ah, tá bom. Quando ele chegar, a gente vai falar para ele. Sim, vai falar para ele. Eu moro no bairro do Benfica. É mais ou menos um bocadinho distante daqui onde vocês estão. Sim, não está. Eu estou lá. Ele também, ele está mais distante. Sim, mas Albazine, porém, Albazine. Albazine, sim. Para quem está com cheia de sol na praia lá. Vai ver, ele está. Então, com certeza, vamos falar o telefone, combinar tudo, acertar. Eu tenho uma questão um pouco mais engraçadinha. Como é que foi, tipo, entrar no avião pela primeira vez, Vanessa? Falar a verdade, não foi a primeira vez que eu subi no avião. Já subi quando eu tinha 10 anos, quando eu faltei do papai, saio de Maromeu para Nambeira. Então, foi a segunda vez. Mas a sensação não é aquela que eu tinha quando eu era criança. Essa sensação foi outra. E eu senti muito assim. Eu também nunca subi voo. Nunca subi voo, assim, para... Porque eu não tenho familiares na província do norte, né? Só termino em Nhamban. Ok. Ou até Nhamban. Conhece Nhamban? Não, não. Ah, não conheço. Nhamban é muito bom. Conhece de passagem. Sim, mas é muito bom também lá. Ok. Nhamban, Gaza. Temos vários. Sim. Então, nós estamos mais para lá e é isso aí mesmo. Tá. É isso. Eu não sei, termino o vídeo. Então, deixa eu ver. Tchau, tchau. Então, é isso. Mamãe já está despedida. Acho que quer descansar, porque está doente. Precisa descansar. Então, ela que não aguenta ficar muito tempo em pé. Sim, muito tempo em pé. Então, tem problema de joelhos. Então, por isso não aguenta ficar com tempo em pé. Ah, tá bem. Então, mamãe já está se despedida aqui. Tentou dar razão. Só também. Ela nos recebeu muito bem. Fico muito feliz. Digo muito obrigada, né? A gente, às vezes, tem medo até. Ficamos assim a dizer que será que vamos receber? Mas não. Vamos receber. Com certeza. Só ficamos com aquele receio de primeira vez. Mas está aqui. Estamos a conversar, a tratar. É isso aí. Então, é isso aí, gente. Então, sempre deixando o vosso like. Se inscrevendo no canal. Compartilhar o vídeo para amigos de família. Para a nossa amiga aqui. Crescertante, gente. É isso aí, gente. Muito obrigada a vocês pelo carinho, atenção. Eu vim aqui porque vários seguidores vão ter com o Gisele. Vai ter com o Gisele. O Gisele não está em Maputo. Então, hoje estou aqui. Mas não encontrei ele. É isso aí. Seria um prazer encontrar com ele. Mas, enfim, fica para a próxima. Fica para a próxima. É isso aí, gente. Então, para mim, tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Gente, é isso aí. Foi assim o vídeo de hoje. Esse vídeo, gente, eu venho aqui me desculpar porque no vídeo que o outro youtuber que me convidou para a gente ir lá em casa de Gisele. Ele postou o vídeo primeiro, né? E muita gente comentou que não podiam deixar para entrar, essa coisa toda. Gente, não tinha como deixar a gente entrar. Ela, como vocês viram aí na pergunta que eu fiz, se ela me conhecia. Ela falou que não conhecia. E isso é normal, né? A gente pensa que se conhece todo mundo aí no YouTube, mas não. Se conhecemos todo mundo. E não só... Eu aceitei esse convite, a convite do outro youtuber que vocês viram aí, a mandar um oi. Ele estava comigo. Mas eu não sabia que ele não marcou nem com o Gisele. Eu pensei que fosse algo marcado. E eu estava aproveitando a marcação dele para ir lá conhecer e visitar a mãe do Gisele, que está doente, né? Só que ele não falou para mim primeiramente que não marcou. Mas depois que estávamos já próximos de casa, eu falei, mas você marcou com o Gisele e tudo mais? Ele falou que não, não, não marquei. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que vai ser isso? Porque eu pensei que fosse algo que marcou, né? Que o Gisele ainda não havia respondido o meu convite, mas que com ele já tivesse marcado. E que se eu fosse com ele, não teria nenhum problema. Mas, infelizmente, eu fui... Nós fizemos uma surpresa mesmo. Tipo, eles não sabiam. A Mana Isaura, eu já falo com ela, mas era antes também da gente marcar uma coisa firme. De quando é que íamos nos encontrar. Porque ela falou que mesmo se o Gisele não estivesse disponível, eu ia encontrar com ela, né? Porque o Gisele fica muito ocupado. De fato, ele anda por aqui também, ele já chega, não só para cuidar da mãe, mas também para criar conteúdo, né? Então, acho que até ele postou um vídeo também, esses dias, sobre algum lugar que foi aqui em Maputo. Então, sinceras desculpas eu, a família, até eu falei aí, desculpa mesmo, falei no vídeo, desculpa a família Gisele por chegar de surpresa. E não só, desculpa aí também a Gisele. Ele é uma pessoa que, com certeza, se estivesse, podia nos receber, mas ele não estava, né? A mãe logo falou ali que ele não estava. E a gente mesmo assim gravou um pouco, né? Visitamos a mãe e ficamos muito felizes. Porque vimos que a mãe, vendo no celular, parece até que ela está muito mal, né? Vendo assim nos vídeos. Mas nós que vimos ela pessoalmente, pelo menos deu para ver que estava zoada. Ela ainda, tipo, está falando bem e tal. Nem isso deixar-nos felizes aqui, né? Porque é mãe de uma pessoa aqui, né? O Gisele especial aí, que ajuda bastante pessoas. Então, é isso aí. Então, perdoe, gente. Perdoe a nós que fomos sem avisar. Mas só que eu estando lá já, eu vi que não tinha como. Eu falei, ah, se não estiver ninguém, a gente volta, né? Mas se estiverem, a gente vai tentar. E tentamos. Então, muita gente comentou lá no vídeo do outro youtuber que, ah, vocês não podem fazer isso. E sem avisar, a gente está atrás de seguidores. Está atrás do quê, gente? A gente até pode sim também querer seguidores, mas a gente queria ver de perto o José Lino, né? Do mesmo jeito como, acho que o Guto, quando esteve aqui, também é quem fez surpresa onde ele estava. Então, é aquela vontade de conhecer, de ver de perto uma pessoa. Porque o José Lino é daqui de Moçambique, mas eu nunca vi ele pessoalmente, né? Há pessoas aqui que já tiveram encontro com ele, mas eu nunca vi. E nem vi, né? Aquele dia que a gente fez surpresa. Então, é isso aí. Mas sou muito grata mesmo à família, por ter nos recebido daquela forma. Eles nos atenderam, interação. Eles não terem convidado assim para entrar, porque somos desconhecidos praticamente. Se fosse que ela me conhece, com certeza ia convidar, né? E nós chegamos logo, começamos a gravar também. Tipo, a gente chegou, cumprimentou, como é que estão? Nós somos youtubers, não sei o quê. Vínhamos encontrar com o José Lino e ela logo que falou que não estava. Então, eu vi que não tinha como. Se calhar o José Lino, por ser antigo na plataforma, até pode me conhecer, mas a Isaura pode não conhecer e não tinha como. Ela falava, pode entrar, né? Então, é normal. Mas na próxima, com certeza, a gente vai gravar uma coisa melhor. Esse vídeo foi um vídeo até assim. Fiquei bastante meio... O vídeo até saiu muito assim. Tipo, é uma coisa mesmo que eu fiquei... Quando eu subi, naquele momento que ele não avisou, o youtuber que me convidou, eu fiquei constrangida. Porque, de fato, chegar sem avisar, nem para quem se conhece, tipo pessoas que se conhecem assim. Ninguém gosta, sabe? Nós gostamos sempre de visitar alguém, enquanto avisamos que, ah, eu venho aí para a sua casa, nem que seja amigo, né? A pessoa já sabe. Agora, quando chega de surpresa, a pessoa fica em choque, né? Às vezes, a pessoa está fazendo alguma coisa. Não vai logo falar, ah, vamos entrar. Não, não. Não tem como. Então, é isso aí. Eu quis esclarecer para não deixar essas questões assim. Essas coisas da pessoa pensar, ah, não. Eu não sei o que. Não, não. Eles são gente boa mesmo. A Isaura muito simpática. A mãe também foram bastante humildes, simpáticos com a gente, né? A gente é muito grato por terem nos recebido. E olha só, para vocês verem uma coisa. Eu não conhecia a casa deles. Apesar deles estarem próximos aqui de um lugar onde eu conhecia, quem viu no vídeo a imagem foi o youtuber que me convidou. Ele viu a imagem e falou que conhecia o prédio em que ele estava, né? Então, fomos diretamente para lá. E para o youtuber que estava comigo, não era o primeiro dia ele a ir. Ele já foi a primeira vez. Não teve sucesso porque não estava ninguém. E dessa vez, eu posso dizer que eu tive sorte. Porque chegamos, pelo menos, encontramos a mãe do José Lino e a irmã. Mas da vez que ele foi, ele não encontrou gente, ninguém. Só chegou às portas fechadas mesmo. E ele fez isso, gente. Não culpem a ele também, porque aí é uma coisa. Aí quem vai dizer que essa pessoa aqui não está sendo certa, ele fez aquilo porque viu outros youtubers que fizeram a mesma coisa. E o José Lino recebeu. Alguns youtubers bem, até pequenos mesmo, ele falou para mim. E ele também quis fazer o mesmo, né? Falou que às vezes está difícil falar com o José Lino. Porque, como vocês sabem, o José Lino tem mais de um milhão de... Aliás, está com aproximadamente um milhão de seguidores. Então, sendo assim, é difícil gerir. A gente... Eu sempre entendo. Quando a pessoa fala, ah, já que falou com o José Lino, eu falo, falei. Mas ainda não consegui ter uma resposta assim. Eu falo logo que não é fácil. Mesmo eu que estou aqui com 30 mil seguidores, é difícil gerir. É seguidor que está mandando mensagem. É outro que está mandando carinho ali. E tem comentários do próprio canal. Tem Instagram. Tem não sei o que. Então, é difícil. Então, a gente tem que entender aí o José Lino nesta parte. E entender o nosso amigo aqui. Que ele também ficou emocionado por ver os outros. E logo quis também fazer uma surpresa que nem os outros fizeram, né? Então, é isso aí. Aquele abraço muito grande a todos vocês. Não vou falar mais demais. Mas era para esclarecer. Eu sei que mesmo esclarecendo vai aparecer aí quem vai dizer assim. Ah, mas vocês não podem se avisar de fato. Eu até queria... Fiquei na mão. Tipo, meu Deus. Como é que vai ser isso? Porque nunca fiz isso na minha vida. De ir sem avisar, nem. Mas, enfim. Aconteceu. A gente não ia fazer nenhum mal também. Por isso que até fiz questão de logo gravar na entrada mesmo. Que era para não incomodar as pessoas que nem nos conhecem. É isso aí. Um beijo grande. Não esqueça aí de se inscrever. Compartilhar, gente. Eu sou uma pessoa que acompanha aí o José Lino. Adoro as obras que ele faz. As coisas que ele faz. Ajudando aqui o nosso povo. Então, como não querer ver essa pessoa de perto. Essa pessoa que está abrindo mão de muita coisa para ajudar as pessoas, né? Então, é isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. É isso aí. Para quem não me conhece aí. Eu chamo Eunice Moro aqui em Moçambique. Na capital de Moçambique. E se você aí chegar aqui e querer entrar em contato comigo. Eu sempre deixo no Instagram. A pessoa pode entrar em contato. E se marcarmos encontro. É isso aí. Tchau, tchau.